Você quer ser famosa mesmo, famosa, famosa, famosa. Já é, né? Sim, com certeza. Já é. A gente tá começando, né? Tá um pouquinho, não vou mentirão. Mas eu adoro, tipo, o ano param na rua e falam assim, Giovana, tira uma foto comigo. É uma... Nossa, a sensação é maravilhosa. Você com 14 anos, você já está, então já é uma febre. Imagina aqui, mais à frente, hein? Nossa, imagina aqui uns anos, hein? Nossa, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nossos planos estão caminhando na direção. Estamos trabalhando com pessoas incríveis. Então, por enquanto, tá dando tudo certo. Não tem como reclamar de nada.